7 horas e 7 minutos, o MG Record está de volta e hoje pela manhã em Governador Valadares, um acidente na Avenida JK, no bairro Vila Bretas, matou um homem que seguia de bicicleta para o trabalho. A vítima atropelada morreu na hora. A vítima é Emanuel Pereira Anjos Filho, de 52 anos. O ciclista foi atingido por um carro que seguia sentido ao bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Com o impacto da batida, o homem foi arremessado para a ciclovia. As peças da bicicleta ficaram espalhadas. Alguns objetos, como uma marmita e uma garrafa de café, que estavam na mochila da vítima, ficaram no chão. A frente do veículo teve alguns danos. Emanuel era morador do bairro São Pedro, em Governador Valadares. Morava com a mãezinha, idosa, era a companhia da mãe dele, né? A mãe dele é doente, idosa, e ele levantava todos os dias muito cedo, já varria a frente, hoje mesmo ele fez isso, varriu a frente da casa, e chegava muito cedo por serviço. E daí recebia essa ligação muito triste, né? Pedindo para mim estar comparecendo no local, e era seis e meia da manhã, olha, o rapaz chegava cedinho para trabalhar, de tão trabalhador que ele era, né? Aí é isso, aí a gente fica muito triste. Testemunhas contaram que a vítima seguia para o trabalho quando foi atropelada. O motorista envolvido no acidente permaneceu no local. O SAMU foi acionado para a ocorrência, porém, não havia mais nada o que fazer. As investigações sobre o acidente agora estão a cargo da Polícia Civil. As imagens de circuito de segurança registraram o momento da batida, às 5h55 da manhã. Repare que antes do fato, passam alguns veículos na avenida. Em seguida, o ciclista aparece trafegando no canto da via. Ao atravessar a faixa de pedestre, ele é atingido e arremessado. O automóvel parou a alguns metros à frente. Por causa do ocorrido, o trânsito no trecho foi alterado. A área foi resguardada pela Polícia Militar até a chegada da perícia. O local foi analisado e, após os trabalhos, o corpo de Emanuel Pereira foi removido pelo serviço funerário e é encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal de Governador Valadares.